Se liga nessa agora, um idoso foi esfaqueado, ele estava dentro de casa e a suspeita é que o crime tenha sido cometido por uma moradora em situação de rua que ele costumava ajudar. Sacode as imagens pra gente aí, olha, a filha da vítima foi quem pediu socorro aos vizinhos. O pai tinha levado pelo menos três facadas, essa é a informação que a gente recebeu inicialmente, hein? Eu tenho a reportagem aqui no nosso Tribuna Notícias, primeira edição, e você confere agora. Sacode! A tentativa de homicídio aconteceu dentro desta casa em cidade da Barra Vila Velha. A vítima foi um aposentado de 69 anos, morador antigo da rua. Dentro da casa dormiam ele e a filha adolescente. Os vizinhos foram acordados com gritos da jovem pedindo socorro para o pai. A minha vizinha me ligou, era cinco e meia da manhã, dizendo que tinham esfaqueado ele. Os investigadores da DHPP estiveram na rua em busca de informações, mas não encontraram ninguém na casa, que apesar de simples, é cercada por serpentina no muro e cadeado no portão. A principal suspeita é que uma mulher, uma moradora em situação de rua, teria sido a autora da agressão a esse senhor de 69 anos. Isso porque já há alguns dias ela tem frequentado essa rua e espera a tarde inteira até ele chegar à noite para poder pegar comida, alimentos com ele. Foi assim durante toda a semana. Só que no domingo de madrugada ela teria vindo ao local, chamado por ele. E ele, olha, vocês podem ver aqui no portão, tem um cadeado. Então ele teria aberto o portão, deixado ela entrar. Não se sabe ainda o que aconteceu. Só que a filha dele teria ouvido um barulho lá dentro da casa e quando acordou já viu o pai com vários cortes pelo corpo. O SAMU foi chamado e ele socorrido. A mulher não se tem ainda noção de onde ela pode estar. De acordo com os vizinhos, a filha contou que os cortes sofridos pelo idoso foram graves e alguns até profundos. Ela falou assim, ainda bem, é de Deus que eu vim ontem, que a semana toda eu fico na casa da minha mãe. E ontem eu vim com meu pai. E se eu não tivesse vindo, ele teria morrido, porque foi um corte perto do pescoço, de raspão, mas parece que riscou. E eu falei, e embaixo? Ela falou, embaixo foi bem profundo, porque até o intestino dele saiu para fora. A autora da agressão ainda roubou o celular da filha do idoso e teria se escondido atrás de um carro na rua, onde teria ficado um bom tempo saindo antes da polícia e o SAMU chegar. Ainda não se sabe o motivo do crime. O idoso está internado no Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória, onde passou por cirurgia na manhã de domingo. Ele é uma pessoa muito boa, muito amigo, muito prestativo. Sempre que ela estava aí, ele dava alguns alimentos a ela. Agora, não sei, não posso dizer o que aconteceu, porque quando eu saí, já estava na ambulância e já estavam os pessoal lá fora. Minha gente, olha a hora, olha a hora, hein? Não se perca no tempo. Meio dia, meio dia em ponto. É a hora do rango. É a hora do rango e a hora do nosso TN, para você ficar muito bem informado, tá bom? Ô, meu pequeno príncipe, sacode as imagens aí da casa desse idoso, o idoso que foi esfaqueado dentro da própria residência, recapitulando e reforçando, a suspeita ainda não foi localizada no momento do fato, quando os policiais foram ali no local e a polícia civil segue investigando. A suspeita, a suspeita pesa sobre uma pessoa em situação de rua que seria a suspeita desse crime. E por que, Camargão? Por que que essa pessoa em situação de rua seria a pessoa suspeita de assassinar esse idoso? É que, segundo informações de populares, da vizinhança, ali do local, esse idoso tinha o costume de dar uma moral para algumas pessoas em situação de rua. E parece que essa moça, ele ajudava. Dava uma malmitinha ali, né? Dava um pãozinho ali com mortadela, um pãozinho com queijo presunto, dava um suquinho para ela, e por isso que existe a suspeita, longe da gente aqui querer criminalizar a pessoa em situação de rua, mas, segundo populares, existe a suspeita de que esse idoso teria sido esfaqueado por essa pessoa em situação de rua. Nada melhor do que você que mora aí nas redondezas e sabe de alguma coisa, denuncie para a polícia via 181 essa treta que acabou aí com esse idoso aí ferido, tá bom? Tchau! Tchau! Obrigado.